Fala, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a apresentação do novo Samsung Galaxy Note 20, sobre a chegada do 5G em São Paulo e Rio de Janeiro, além do Galaxy M31, que chega hoje ao Brasil. Quer saber mais sobre tudo isso? Então manda aquele like e fica aí até o final para ver todas as notícias comigo. A Samsung confirmou que o evento Galaxy Unpack de 2020 será realizado no dia 5 de agosto. Realizado de forma totalmente online, o evento também vai ser transmitido pela empresa às 11 horas da manhã do horário de Brasília. Na data, é esperado que a Samsung anuncie a linha Galaxy Note 20 de smartphones, coincidindo com o discurso de produtividade, conexão, trabalho e diversão. Tivemos uma série de vazamentos também dos produtos nas últimas semanas e você pode conferir em matérias mais antigas aqui no Tecmundo. Depois da própria Samsung e Rússia deixar escapar imagens de renderização do produto, fotos reais do suposto Galaxy Note 20 também foram divulgadas recentemente. Nelas é possível observar um pequeno espaço para as câmeras, parecido com o Galaxy S20 Ultra, mas aparentemente menor. Para saber mais rumores, acesse a notícia linkada aqui embaixo que tem todos os detalhes do aparelho para você. A oferta de hoje traz um notebook Asus com Core 3 4GB de RAM, HD de 1TB e Intel HD Graphics 520, um dos preços mais baixos até o momento já registrado e você pode conferir no link que está aqui embaixo. Nos dias 8, 22 e 29 de julho, a Sodré Santoro vai realizar pregões de mais de 270 celulares, sendo modelos de Apple, Samsung, Motorola, LG e outras marcas. Os produtos são oriundos de recuperação de sinistros de seguradoras responsáveis por cargas extraviadas. No pregão de hoje, destaca-se um iPhone XR de 64GB, cujo valor de mercado gira em torno de R$ 3.600. Além disso, o pregão do dia 22 conta com mais de 10 modelos da Samsung, entre eles o M20 de 64GB, que custa, em média, R$ 1.390 no varejo tradicional. No momento da publicação dessa notícia, unidades do iPhone 8 com 128GB de memória estão com lances em torno de R$ 2,1 mil. Os lelões online já estão abertos para receber lances de todo o país no site e você encontra mais informações no link que está aqui embaixo. O Samsung Galaxy M31 chegou oficialmente ao Brasil nesta quarta-feira por R$ 1.999. Seguindo a proposta da família Galaxy M, o modelo será vendido exclusivamente pela internet na loja online da Samsung e em varejistas parceiros. Com uma tela Super AMOLED de 6,4 polegadas, o Galaxy M31 é um intermediário com 6.000 mAh de bateria e carregamento rápido de 15 watts. Vale destacar que essa é a maior bateria no smartphone da Samsung disponível até o momento. O processador é um Samsung X nos 9.611, que chega acompanhado de 6GB de RAM e 128GB de armazenamento interno expansível até 1TB via microSD. As vendas do Galaxy M31 serão realizadas a partir de hoje na loja online da Samsung e nos e-commerces das redes varejistas. A primeira rede 5G da América Latina fará sua estreia no Brasil na semana que vem e as cidades contempladas pela novidade serão São Paulo e Rio de Janeiro. Terça-feira, dia 14, data prevista de ativação, alguns bairros poderão contar com o lançamento da Claro. Inicialmente, Ipanema, no Rio de Janeiro, e as regiões da Avenida Paulista e Jardins em São Paulo terão à sua disposição conexões 12 vezes mais velozes que a 4G convencional, segundo a Claro. A empresa ainda afirma que foram registrados picos de até 400 MB por segundo. Vale notar que não é um 5G completo e estabelecido. A tecnologia utilizada ligará o 5G nas frequências já usadas para 4G, 3G e 2G. Vantagens como a baixa latência não serão desfrutadas pelos usuários. Essa abordagem é a mesma de operadoras que quiseram antecipar a cobertura em países como Estados Unidos, Alemanha e Suíça, garantindo o adiantamento da solução e também a exclusividade da empresa por aqui, por enquanto. A aplicação em larga escala ainda depende do leilão das faixas de frequência a ser promovido pela Anatel, que foi adiado devido ao conflito da conexão com antenas parabólicas. A Qualcomm anunciou nesta quarta-feira o Snapdragon 865 Plus 5G, uma atualização do Snapdragon 865 anunciada em dezembro. Ele deverá equipar smartphones topo de linha a partir do terceiro trimestre de 2020 e é focada no 5G em melhorar a experiência em jogos e a inteligência artificial. O novo chip tem clock de até 3.1 GHz no seu núcleo principal, ou 10% a mais. Na GPU, a Adreno 650 traz uma renderização gráfica que ficou 10% mais rápida. Segundo a Qualcomm, o atual Snapdragon 865 já está em mais de 140 dispositivos anunciados ou em desenvolvimento. Achou bacana? Comenta aí embaixo. Aconteceu na história da tecnologia. Em 8 de julho de 1957, a Control Data Corporation, pioneira no campo de supercomputadores, foi incorporada. Seu funcionário mais notável foi Seymour Cray, que durante os anos 60 desenvolveu vários computadores mais rápidos do mundo na época. A CDC deixou de existir no começo dos anos 90, especificamente em 1992. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta quarta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Ah, você pode me encontrar lá no Twitter pela arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abração e até amanhã. Um abraço e até amanhã.